Pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a estarem confeccionando esse lindo trilho de mesa natalino, tá? Espero que vocês gostem. Olha só, gente, que trilho de mesa lindo, maravilhoso, muito bonito, gente. Fácil, fácil de fazer, muito fácil de fazer, tá bom? Vou deixar o passo a passo aí pra vocês a seguir, o material, tudo certinho, tá? Não se esquece de inscrever no canal, gente, deixar seu like aí que eu tô no rumo aos mil inscritos, tá? Conto com você, com a sua ajuda de deixar aí a sua inscrição no meu canal, tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Vamos lá pro passo a passo? Então, gente, ó, como eu mostrei aí pra vocês, tá bom? Como fica nosso trabalhinho, tá? Eu vou mostrar agora o que a gente vai precisar. Eu vou usar a agulha 3,5, tá bom? Vou usar o barbante fio 6, tá? Na cor verde bandeira e vou estar usando o vermelho também, fio 6, na cor vermelha, tá? Vou estar precisando da pérolazinha pra gente tá colocando aqui, ó. Eu usei a pérola dourada, mas você pode usar uma outra pérola que você queira, tá bom? Assim também como a cor, vocês podem tá mudando. Vou precisar da minha tesourinha e da minha agulha pro arremate, tá? Gente, esse trilho de mesa, ele fica parecendo, tá vendo? Que é um suplá, a base dele, tá? Eu vou precisar de 3 bases dessa, tá ok? Pra gente tá fazendo o nosso trilho de mesa. Ele é bem facinho, muito rápido de fazer, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá pro passo a passo? Então, gente, ó. Nosso trilho de mesa natalino, eu vou tá iniciando ele com o anel mágico, tá? Eu pego meu barbante, passo aqui, venho aqui, ó, ó, tá? E prendo aqui. Já vou aqui, já vou puxar minha primeira laçada, ok? Ó. Fiz a minha primeira laçada, aqui eu já vou subir, ó. 1, 2, 3, tá? Mas vou subir mais uma, por quê? 3 pro meu ponto alto e 3 pra minha de separação, tá? Laço, volto dentro aqui do meu anel mágico e faço ponto alto, ó. Tá? Ó. 1 correntinha, laço, venho no meu anel mágico, ponto alto. Ó, 1 correntinha, venho no meu anel, ponto alto. Então, vão ser, no total, 12 pontos altos separados por uma correntinha dentro do anel, tá? Eu vou fazer meus 12 pontos altos aqui e já volto com vocês pra gente tá subindo a segunda carreira, tá ok? Bem rapidinho. Já fiz meus 12 pontos altos aqui separados por uma correntinha, tá? Vou puxar aqui, ó, vou dar uma fechadinha no meu anel, ok? E aqui, ó, eu já pego, já fiz a minha correntinha, venho aqui na minha terceira correntinha aqui, ó, que eu subi pra subir meu ponto alto e faço um ponto baixíssimo, tá bom? Ó, e vai ficar desse jeito. Aqui eu já começo, 1, 2, 3 pontos altos, tá? Vou vir aqui, ó, no meu mesmo ponto alto, faço um ponto alto, ó. Tá? Tá vendo? Laço. No meu próximo ponto alto aqui, tá vendo, ó? Eu tenho aqui, nesse aqui, eu faço dois pontos altos juntos, ó. Faço uma correntinha. No meu próximo ponto, eu faço ponto alto, tá? No mesmo ponto, mais um ponto alto. Vai ficar dois pontos altos juntos. Uma correntinha. No meu próximo, dois pontos altos juntos, tá? Essa volta vai ser toda assim, tá ok? Ó, dois pontos altos separados por uma correntinha em cada um de base, tá? Em cada um de base, eu subo dois, tá bom? E uma correntinha. Já volto. Então, gente, ó, já fiz aqui, vou fechar mais um pouquinho o meu anel, ó, tá bom? Venho aqui, ó, na minha terceira corrente, de baixo pra cima, e fecho com ponto baixíssimo, tá ok? Fechei com ponto baixíssimo, deixa eu puxar aqui o barbante, ó. Fechando com ponto baixíssimo aqui, eu vou subir de novo, ó, tá vendo? Tá ficando assim. Aqui, eu já subo de novo. Uma, duas, três correntinhas. Ó, aqui eu fiquei, ó, tá vendo? Com dois pontos altos juntos. Aqui, eu já vou ficar com um sozinho. E no último, eu faço o meu aumento. Dois pontos altos juntos, tá? A gente tá lá na terceira carreira. Uma correntinha. Na próxima, ó, eu faço de novo. Um, dois, deixa eu puxar aqui o barbante. Mais um ponto alto junto, tá? Essa vai ser a sequência dessa carreira aqui, tá ok? Ó, de novo, eu faço aqui, ó. Um, ó, dois, e mais um pra ficar dois pontos altos juntos, tá? Uma correntinha. E vou fazendo isso por toda a volta, tá bom? E já volto com vocês pra gente subir a quarta carreira. Então, gente, ó, finalizei aqui a última, tá? Da minha terceira carreira. Já fiz a minha correntinha. Conta aqui, ó, um, dois, na minha terceira, bem em cima, tá? Pra meu trabalho não arreganhar. Eu fecho, tá bom? Ó, como é que o círculo fica bem certinho, tá? Fazendo a correntinha certinha, ele fica bem certinho. Vou lá. Um, dois, três. Subi três correntinhas. Vem aqui, ó, no meu próximo ponto e faço um ponto alto. Já estou com dois pontos altos, né? Laço, no meu próximo ponto alto, dois pontos altos juntos. Reparem que agora ficamos com quatro pontos altos, tá? Faço uma correntinha. No meu próximo, eu faço um ponto alto, ó. Tá vendo? No meu próximo, ponto alto. Ó. E no meu último, dois pontos altos juntos, ó. Tá bom? Ó. Uma correntinha, tá? Essa vai ser a nossa sequência agora. Ó. Um, dois pontos altos sozinhos e dois pontos altos juntos, tá? Isso em cima de um de cada base aqui, ó. Tá bom? Só em seguida. No último, sempre vai ser o aumento, tá? Eu vou dar a minha volta aqui e volto com vocês pra gente continuar. Gente, e assim ficou a nossa quarta carreira, tá bom? Ó, no meu terceiro, sempre contando, tá? Bem no meio, pro trabalho não arreganhar, eu fecho com ponto baixíssimo, tá? Pode ver que a espessura aqui do fechamento fica igual aos demais, tá bom? Não fica arreganhado. Ó, vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Laço, tá? Já venho aqui na minha próxima correntinha e já faço meu ponto alto, tá bom? Ó. Já estou com dois pontos altos. Laço no meu próximo ponto alto, tá bom? Laço no meu próximo ponto alto. No último aqui, ó. Mais um ponto alto, que eu dei meu aumento. Repare que agora ficamos com cinco pontos, tá? Cinco pontos altos. No meu próximo, ó. Eu faço ponto alto. No meu próximo ponto alto, tá? Ó. Gente, é repetição, tá? Você só vai dando um aumento no último ponto, tá bom? Ó. Ó. Fiquei com três, quatro, três pontos altos sozinhos e dois juntos, tá? Correntinha e vou pro meu próximo, tá? Essa vai ser a última volta do verde. Na próxima volta, eu já vou vir com vermelho com vocês, tá bom? Se caso você não queira mudar de cor, é só seguir fazendo. Então, gente, ó. Já fiz, tá? Minha quinta carreira. Voltei aqui pra fechar com vocês, ó. Fiz a correntinha. No meu terceiro, de baixo pra cima, eu faço meu ponto baixíssimo, tá? Aqui, agora, eu vou arrematar, tá bom? E já vou iniciar a minha carreira. Gente, agora a gente vai iniciar com o vermelho, tá? Ó. Vou só puxar aqui, ó. Tá vendo? Pra arrematar esse fio aqui, esconder ele. Tá bom, ó? Jogo pra trás. Tá bom? E vai ficar assim, tá? Vou cortar aqui só mais um pedacinho, pra não atrapalhar. E já pego aqui meu fio vermelho, ok? Ó. Então, gente, eu vou prender ele em qualquer lugar aqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Em qualquer lugar aqui que vocês acharem melhor, tá? Eu vou começar com o meu por aqui, ó. Tá? Ó. Puxa assim. Um, dois, três, tá? Já pego aqui, já pego esse fio aqui, já vou começar a arrematar ele, ó. Ponto alto sobre ponto alto, ok? Ó. Tá bom? Só ir fazendo ponto alto sobre ponto alto. No último, eu dou um aumento. Faço uma correntinha, no meu próximo, eu faço um ponto alto, tá? Ó. Aqui eu já arrematei. Venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Um. Ó. Tá bom, gente? E vai ser assim, ponto alto sobre ponto alto. Ó. E no último ponto, eu faço uma correntinha, tá? Eu vou dar a volta aqui no meu, e já volto com vocês pra gente continuar, tá bom? Ó, gente. Já dei toda a minha volta, tá bom? Vou vir aqui, ó. Na minha terceira carreira. Vou fechar com ponto baixo, gente. Na minha terceira carreira, não. Na minha terceira correntinha, tá? Agora, eu vou explicar pra vocês como a gente vai prosseguir. Porque senão vai ficar muito repetido, tá? Pra o vídeo não ficar longo. Eu vou precisar que vocês façam umas quatro carreiras de vermelho, tá? Fazendo desse mesmo modo. Ponto alto sobre ponto alto, tá bom? E no último, vocês fazem uma... No último, faz um ponto alto, um aumento. Aqui, ó. Quando for fechar, é só subir. Uma, duas, três, tá bom? Subir três correntinhas, e já sigo de novo. Ponto alto sobre ponto alto. No último momento, tá? Então, vocês vão repetir isso mais, tá? Mais três vezes. Porque eu preciso de cinco de vermelho, tá? Eu vou seguir aqui o meu. E volto com vocês pra gente poder tá fazendo aqui, tá bom? Dando continuidade e trocando a cor, tá? Sempre separamos por uma correntinha, tá? Não esquecer de separar por uma correntinha, tá bom? É só seguir ponto alto sobre ponto alto. No último momento, tá? E assim, mais três, mais quatro vezes, perdão. Tá? Pra ficar com cinco. Eu já volto e a gente continua. Então, gente, ó. Já dei toda a minha volta, tá vendo? Já fiz as minhas cinco carreiras de vermelho. Pode ver que tá tudo bem certinho, tá vendo? As separações, ó. Tudo bem certinho aqui, ó. Vou fazer a minha correntinha aqui, ó. E vou fechar no terceiro, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, tá bom? Vou cortar aqui, ó. E já vou iniciar o meu verde. Pode reparar que eu não tô dando nozinho. Por quê? Por causa do acabamento. Eu sou, geralmente, eu sou dando nozinho quando é tapete, tá? Como você quer uma peça mais delicada pra ficar na mesa, eu não dou nozinho, não. Mas eu faço isso aqui, ó, gente. Pode fazer sem medo, que não vai soltar, tá? Já tô acostumada a fazer, ó. Na hora que você for passar a outra volta aqui por cima, reforça mais ainda, tá bom? Ó. Fica, ó. Tá vendo? Perfeito, ó. Olha o acabamento da peça. Tá vendo? Bem certinho, tá? Agora, eu vou pegar o verde aqui, vou amarrar em qualquer lugar e já volto com vocês, tá? Então, gente, ó. Já peguei meu barbante verde, ó. Vou entrar aqui, ó. Tá bom? E já vou subir. Uma, duas, três. Três correntinhas, tá? Ó, não dei nozinho também por conta do acabamento, mas eu já venho arrematando ele aqui, ó. Tá? E fica perfeito, tá bom? Lembrando, gente, que patrapeite é bom você dar um nozinho, porque as pessoas botam na máquina e tal, aí é melhor, tá? Só quando é peças, assim, mais delicadas, soplar, caminho de mesa, aí, geralmente, eu faço isso aqui e dá muito certo. Tá ok? Ó, e vou fazendo ponto alto, tá? Gente, essa camada aqui vai ser a mesma coisa. Essa carreira é a mesma coisa da anterior, tá bom? Então, é ponto alto sobre ponto alto, tá? E na última, eu faço um aumento, ok? Ó, deixa eu finalizar essa daqui, que eu já explico pra vocês como a gente vai prosseguir. Tá bom, ó? Ponto alto, ponto alto. E vou dar um aumento aqui, tá? Ó, faço uma correntinha. Nós estamos na carreira décima primeira, tá? Já fizemos dez, agora estamos subindo a onze, tá bom? Então, gente, essa carreira vai ser igual a essa. Eu vou fazer aqui com vocês, ó. O que que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam mais cinco de verde, tá? Comecei a primeira, vou fazer a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. A quinta não, perdão, gente. A quarta, tá? Aqui vai ser quatro carreiras, vão ser quatro carreiras de verde, tá? Agora que eu olhei aqui, ó. São quatro. Um, dois, três, isso mesmo, são quatro. Vocês vão fazer quatro carreiras, tá? Eu já subi, tô subindo uma, duas, três, quatro, tá bom? Sempre dando um aumento no final, fazendo uma correntinha de separação, ok? É a repetição das carreiras anteriores, tá? Fazendo aumento sempre no final. São quatro verdes, tá bom? Eu vou fazer as minhas quatro aqui e volto com vocês pra gente fazer o acabamento, tá? Não tem erro, gente. Quem chegou até aqui, já é só continuar por mais quatro vezes, tá? Eu faço aqui, volto com vocês pra gente fazer o acabamento e vou ensinar vocês a estarem fazendo a nossa florzinha, tá bom? Já volto. Então, gente, já dei toda a minha volta, tá? Ó, vou fazer minha correntinha aqui, ó. Pode ver que eu já fiz as minhas quatro carreiras, ó. Tá bem certinho, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. Fiz a minha correntinha, na minha terceira carreira de baixo pra cima, eu fecho, tá bom? Ó. Opa, solta aqui. E fecho, tá? Agora, vou fazer meu arremate aqui. Tá bom? E vou começar a fazer a minha bordinha vermelha, tá ok? Aquele mesmo esquema, passa pra trás, passa pra frente, tá? Pra poder arrematar o fio. Eu vou pegar meu vermelho aqui e volto com vocês pra gente fazer o acabamento, tá? Olha, gente, já peguei meu fio vermelho aqui, tá bom? Agora, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou pegar nessa primeira... Nesse primeiro ponto alto aqui, tá? Você pode escolher qualquer lado, mas sempre pega no primeiro ponto alto do início da carreira, tá bom? Ó. Já puxo meu barbante vermelho, ó. Seguro a minha ponta aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa o barbante aqui, ó. Pra gente poder já dar uma puxada aqui e arrematar, tá? Ó. É só contorno, tá, gente? Ó. Só fazer o contorno, tá? Cuidado pra não puxar o barbante de trás da ponta, ó. Tá vendo aqui? Ó. Tá bom? E eu vou contornando, gente, ó. Muito fácil, muito rápido, bem simples, tá? Ó. É ponto baixíssimo, tá bom, ó? Tá vendo aqui? Eu introduzo a agulha e puxo. Introduzo e puxo, ó. Introduzo e puxo. E vou fazer esse contorno por toda a volta do meu trabalho. Se você não quiser fazer, não tem problema. Eu quis fazer pra deixar o acabamento certinho, tá? No círculo. Ó. Tá vendo? Quando chegar aqui, ó. Dentro dessa... Da minha correntinha, eu vou pegar, introduzir a agulha entre as minhas correntinhas, tá? E vou contornar também, tá bom? Então, não contorna entrando direto aqui, não, ó. Senão, vai ficar um murrinho aqui em cima de verde. A gente não quer isso, tá? Então, entra dentro da correntinha, ok? Eu vou contornar, tá? O meu aqui, vocês vão contornando de vocês aí. E, gente, você que não é inscrito, não se esquece, tá? Se inscreve aí no canal, tá bom? Ó. Vamos contornando, ok? Eu vou contornar o meu aqui. E volto com vocês pra gente iniciar a nossa última pecinha aqui do nosso caminho de mesa, tá? Depois que eu ensinar isso aqui, a gente já vou ensinar vocês a estarem costurando as florzinhas, ok? Vou terminar de contornar o meu e volto com vocês. Olha, gente, já dei toda a minha volta, tá bom? Ó. Ela fica bem certinho, tá? Ó, vou pegar aqui, vou cortar aqui minha linha. Já vou ensinar vocês a estar arrematando, tá? Ó. Vou pegar aqui, ó, vou puxar meu barbante, tá ok? Vou pegar minha agulha de tapeçaria, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, no meio dessa primeira correntinha que eu fiz aqui, eu vou entrar, tá? Ó, tá vendo? Fica um acabamento perfeito, tá? Agora eu viro pelo lado avesso a minha peça, só um minutinho. Agora, vou pegar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa linha que eu puxei aqui com vocês? Ó, eu vou vir com ela passando por baixo desse barbante vermelho aqui, tá? Ó. Tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pego aqui por baixo. Tem que ser por baixo, tá, gente? O ponto tá bem amarradinho. É melhor ainda, tá? Pra você pegar e conseguir botar, tá? Ó. E venho aqui, tá? Só vocês fazerem isso por duas, três vezes, já é o suficiente pro arremate, tá bom? Agora aqui, ó, tá vendo esse barbante aqui? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar por aqui, por aqui e por aqui, tá? Eu vou fazer aqui no meio e já volto com vocês pra gente seguir fazendo a etapa. Depois, gente, é só vocês cortarem, tá? Todo o fiozinho que ficou aqui, ó. Já tá tudo arrematado, é só cortar, tá bom? Então, gente, agora vamos iniciar a nossa florzinha, tá bom? É bem facinho de fazer, bem rapidinho, tá? Ó, eu vou iniciar com o meu anel mágico, tá? Ó. Passa aqui, tá bom? Aquele mesmo esquemazinho, ó. Agora, já vou começar aqui, ó. Introduzo a minha agulha, tá? E vou dar a minha primeira laçada, tá bom? Dei minha primeira laçada, aqui eu já vou começar, ó. Um, dois, três, tá? Só três. Venho dentro do anel mágico e faço um ponto alto, tá? Ó, volto no meu anel, faço um ponto alto. Ó, reparem que eu já tô no quarto, ó. Cinco. Então, gente, eu vou seguir fazendo assim. Eu preciso de dezesseis pontos altos dentro do meu anel, tá? Eu vou fazer aqui os meus dezesseis e já volto com vocês. Ó, gente, já fiz meus dezesseis pontos altos, tá? Vou puxar aqui, ó, meu anel mágico. Vou dar uma fechadinha, tá bom? Vou vir aqui, ó, em cima dessa terceira correntinha aqui, ó. Uma, duas, três, tá? Em cima dela e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó, já fiz meu ponto baixíssimo. Agora aqui, eu vou subir. Uma, duas, três, tá? Venho no meu próximo, no meu próximo ponto alto, ó. Tô aqui, eu venho nesse próximo aqui e faço um ponto alto, ó. Tá vendo? Faço uma correntinha. No meu próximo ponto alto, eu coloco um ponto alto. No próximo, um ponto alto, tá? E uma correntinha. Não é, gente, dois pontos altos juntos, não. Tá? É ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Ó, de novo, eu faço aqui, ó. Vocês vão formar um grupinho de dois pontos altos, mas separados, ó. Tá vendo? E faço uma correntinha. No meu próximo, eu faço ponto alto, ponto alto, ó. E uma correntinha. No total, eu preciso de oito grupinhos desse aqui, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Não tem erro, tá? Não pula ponto de base. É só dois pontos altos e uma correntinha. Reparem que dá certinho, tá vendo? Ó, se vocês não errarem o círculo, ele bate certinho. Se faltar ponto ou sobrar ponto, você errou aqui embaixo, tá bom? Aí, você tem que desmanchar, fazer novamente. Ó, no terceiro, eu fecho. Pode ficar tranquilo que ele vai ficar emborcando mesmo, tá? Depois, a gente vai ajeitando. Aí, fecha mais um pouquinho o círculo, ó. Ele já vai ajeitando. Não é assim mesmo, tá bom? O que que eu vou precisar fazer aqui agora? Eu vou caminhar. Vou caminhar aqui, ó, com o meu ponto baixíssimo, tá bom? Ó, por debaixo das duas argolinhas da corrente. Até aqui, ó, o meu próximo meio, tá? Aqui, eu já subo. Uma, duas, três, tá bom? Já venho aqui, ó, e faço dentro do intervalo, tá? Faço ponto alto. Uma correntinha, venho de novo aqui, ó, laço, volto no meu mesmo espacinho e faço mais dois pontos altos. Eu vou ficar com um leque, tá bom? De dois pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha aqui, ó. Venho no meu próximo espaço aqui, ó, e faço ponto alto. Ó, laço no meu próximo espaço, ponto alto. Uma correntinha, laço no meu próximo espaço, ponto alto. Ó, tá? Uma correntinha. E vou fazendo isso, ó. Em cada espacinho que deixamos, eu vou colocar um leque, tá? Um leque de dois pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Ó, gente, coloca uma correntinha só, pra florzinha não ficar enrugada no final, tá? Se você botar mais de uma correntinha, ela vai enrugar, tá bom? Então, é nem enrugar, é embabadar, né? E não é isso que a gente quer, tá? Então, vou fazendo isso, tá, gente? Por toda a volta. Vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Gente, ó, que é entre os espaços, tá bom? Entre os espaços, tá? Não se esqueçam disso. Ó, gente, tá vendo? Fica bem certinho, ó. Parou de emborcar, tá vendo? Agora, eu venho aqui na minha terceira correntinha. Ó, já fiz uma de separação. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo, tá? Ó, vou caminhar novamente, tá? Ó. Até meu próximo espacinho aqui, ó. Viu? Aqui, a gente, vamos subir. Uma, duas, três. Laço, tá? Ó. Laço, venho aqui no meu espacinho e faço um ponto alto. Já fiquei com dois pontos altos. Laço, venho no meu espacinho, ponto alto. Ó. Três, ó. Quatro, gente, tudo dentro desse espacinho, tá? Ó, já estou com quatro. Cinco. Seis. E sete. Ok? Sete pontos altos. Tudo dentro desse espacinho aqui, tá? Nesse intervalinho aqui, ó. Eu boto um ponto baixo. Ó. Já formei a minha primeira pétala, tá? Ó. Laço, venho dentro desse espaço aqui. Faço ponto alto. Ó. Laço, venho no espaço. Ponto alto. E vou fazendo, ó. Dois, agora aqui, ó. Três. Quatro. Ó. Cinco. Seis. E sete. Eu coloquei com sete. Se você achar que o seu tá ficando muito enrugado com sete, você pode botar menos, tá? Fica a critério de vocês. O meu, ó, ficou bem certinho. Venho nesse espacinho e faço um ponto baixo, tá? E vou seguindo fazendo isso. Dentro de cada leque que fizemos aqui, eu vou colocar sete pontos altos. Nesse espacinho, eu faço um ponto baixo. Dentro do leque, sete pontos altos. Nesse espacinho, um ponto baixo, tá? E vou fazendo isso por toda a volta, tá bom? Eu vou completar aqui e já volto. Então, gente. E assim, fica a nossa florzinha. Olha que linda. Tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, na minha terceira. Tá vendo aqui, ó? A gente subiu na minha terceira, bem aqui na pontinha, ó. E faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui, eu já vou cortar meu fio, tá bom? Ó. Cortei. Ó. Já puxo. Já pega a minha agulha de tapeçaria, gente. Essa agulha aqui é muito importante. Eu tenho várias. Toda vez que eu vou na Marinho lá comprar barbante, eu compro uma. Ó, tá bom? Entro por aqui, ó. Só pra arrematar, tá? Já puxei. Ó. Já venho aqui, ó. Já vou escondendo o meu fio, ó. E está pronto, tá? Ó. Fica bem arrematadozinho. Só puxar aqui a pontinha, ó. Tá? Agora, esse meu fio aqui, eu vou passar pra frente, tá? Eu vou ensinar vocês como colocar a pérola, tá bom? Ó. Já vou ali pegar a pérola e volto com vocês, tá? Então, gente, a minha pérola é de número 10. Só que ela veio com o buraco muito fechadinho. Tá vendo, ó? O que que eu fiz? Vou ensinar uma cite pra vocês. Eu peguei a minha cola. Pode ser cola jeans. Aquela cola, é, até que bonde, que é efeito rápido. Ela é melhor ainda se você tiver com pressa de terminar seu trabalho. Essa aqui demora um pouquinho. Eu passei ela na minha ponta, tá vendo? Ó. Passei bem na pontinha, ó. Ficou durinha. Por quê? Porque eu vou introduzir ela aqui, ó. Olha só que facilidade, gente. Olha isso, ó. Muito, muito fácil, tá bom? Ó. Por quê? O buraquinho veio pequeno. Isso você pode fazer com qualquer número de pérola que dá certo. Viu, gente? Que coisa mágica. É, agora eu vou só cortar essa pontinha aqui, ó. Pra me facilitar onde eu passei a cola, tá? Ó. Já pego minha agulha de tapeçaria. De novo. Tá? Ó. Tá vendo aqui? Eu poderia até colar a pérola, mas eu preferi fazer assim porque é pra ficar na mesa. Ó. Vou passar por debaixo desses dois pontos altos aqui. Ó. A agulha. E já entro aqui com ela no meio, ó. Tá? Ó. Pronto. Aqui, ó. Eu já acerto a minha pérola. Tá vendo? Deixa ela bem certinha, ó. Tá? Viu? Ficou bem certinha. Agora eu pego, ó. Já venho aqui debaixo dessas duas correntinhas, dessas, desses dois pontos altos aqui, ó. Tá vendo? Ó. E vou fazer um ponto tipo costura, tá vendo? Só pra prender. Só pra prender. Tá? Tá? Agora, eu já venho trazendo a minha agulha por baixo. Só pra esconder esse fio aqui. Tá? Ó. Viu? E, gente, fica muito bonitinha. Bem perfeitinha. E presa. Tá? E isso que é importante. Tá bom, gente? Bom, gente. Agora eu vou posicionar aqui todas as flores, tá? Achei isso de falar, gente. São 20 flores. Tá bom? Que a gente vai precisar. 20 florezinhas dessas. Assim que eu, quando eu for editar, eu vou deixar escrito na primeira florzinha que eu for fazer. Pra não se esquecer, tá? São 20 flores dessa daqui que eu vou tá precisando pra fazer o trabalho, ok? Eu vou continuar o meu aqui e já volto com vocês. Gente, ó. Vocês vão colocar assim, ó. Tá bom? Ó. De três em três. Tá? Ó. A minha mesa tem 1,80m. Depois eu mostro pra vocês como vai ficar, tá? Eu vou virar aqui, ó. A câmera. Tá bom? Só pra gente, pra me explicar pra vocês. Ó. Tá vendo as florzinhas? Eu vou colocar assim, ó. Ó. Tá? Aí eu conto aqui, mais ou menos, dez pontos, tá? E coloco a próxima. Olha. Tá bom? E vou fazendo assim, ó. Tá? Ó. Depois eu conto aqui certinho. Vocês vão contar mais ou menos dez pontos altos e colocar uma florzinha. Tá? Eu vou fazendo assim, só pra mostrar pra vocês como é que eu vou... Como vai ficar. Tá? Ó. Sempre assim, ó. Tá? Que eu vou costurar. A gente vai costurar. Ó. Assim. Aí chega junto ali. Ó. Tá? E vocês vão ir fazendo assim, ó. É tipo... Ó. Fazendo assim. Agora é só colocar aqui, ó. Ó. Puxa aqui as florzinhas. Viu? E vamos fazendo assim. Já volto com vocês pra gente continuar. Tá? Agora eu vim pra cá. E vamos continuar colocando, ó. Tá bom? Ó. De dez em dez pontos altos, vocês coloquem uma. Tá bom? Depois eu vou acertar o meu aqui. Ó. Aí eu afasto aqui. Tá bom? E já vem pra esse lado aqui, ó. Tá, gente? É bem, bem facinho. Tá? Antes de costurar, vocês têm que fazer isso aqui. Se vocês não fizerem isso, vocês vão errar aí, tá? Tem que fazer isso daqui que eu tô fazendo. Eu vou ensinar vocês a costurar ali no começo, as duas primeiras, tá bom? E vocês vão costurar o resto igual eu vou ensinar a fazer as primeiras, tá? E se eu for ensinar tudo, vai ficar muito longo o vídeo. E é repetição. Tá bom? O mais importante eu tô fazendo com vocês aqui, que é a montagem. Tá? Ó. E vai ficar assim. Tá bom? Se você quiser fazer menor, é só diminuir a quantidade de pontos aqui, de carreiras. E a quantidade de florzinha. Tá? Ó. Como é que fica. Tá bom, gente? Eu vou fazer aqui a minha, tá? E volto com vocês. Eu vou ensinar vocês a costurar. Tá bom? Então, gente. Pra gente começar a costurar, eu usei o marcador aqui, ó. Ó, você pode tá usando um barbante, o que for, só pra marcar o início de onde vocês vão começar. Tá bom? Ó, eu vou, eu separei contando de 10 em 10, tá? De 10 em 10 pontos altos. Aí, vocês vão vendo a separação que vocês querem dar pra cada florzinha. Tá? Ó, eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Fazendo a marcação da onde eu iria começar meu trabalho, tá? E marco aonde eu vou terminar. Eu já explico pra vocês também, tá? Deixa eu explicar primeiro como eu faço a costura invisível. Tá bom? Praticamente não aparece, ó. Eu pego uma correntinha de trás e uma correntinha aqui da frente. Tá? E puxo, ó. Deixo aqui, ó, sobrando esse pedaço aqui de barbante. Pego uma correntinha de trás, uma correntinha aqui da frente e puxo. Nisso, eu já vou jogar esse barbante pra cá, ó. Tá? Ó. E puxo, ó. Pego uma correntinha de trás, uma correntinha da frente e puxo. Gente, lembrando que esse método de costura aqui, você vai fazer em todas as florzinhas. Tá? A mesma costura que eu tô fazendo nessa, vocês vão fazer por toda a volta. Tá? Sem tirar da posição. Tá bom? Vocês, como eu tô fazendo aqui gravando, eu não tenho como fazer todas, porque senão tem que ficar andando. E não dá pra mim andando, mostrando. Então, essa maneira aqui, eu só vou explicar pra vocês como fazer as outras, tá? Só a posição, mas a costura é a mesma. Lembrando que tem que tá numa superfície reta. Ideal é a mesa, tá? Ou até o chão mesmo, tá bom? Dá pra fazer. Mas tem que ser uma posição reta pra vocês conseguirem fazer direitinho, tá? Se não vai ficar torto, vai ficar estranho. Tá bom? Ó. E tô seguindo aqui minha costura. Tá vendo? Ó. É bem facinha de fazer, bem simples, ó. Tá? E vou puxando bem pra ela ir sumindo aqui na frente, tá? Ó. Tá vendo aqui? Ó. Pego aqui, ó. Vou pegar só mais uma aqui e vou fechar aqui, tá? Ó. Fechei aqui, tá bom? Costurei só duas pétalazinhas, é o suficiente, tá? Duas pétalas. O que eu vou fazer aqui? Ó. Eu vou entrar aqui, ó. Por baixo. Tá bom? E já vou entrar aqui, ó. Por debaixo desses pontos aqui, tá? Ó. Já vou entrando aqui, ó. Tá bom? Ó. E puxo. Tá? Ó. Vai ficar assim. Tá bom, ó. Tá vendo como que fica? Fica muito bonitinho, gente. Ó. A mesma coisa aqui. Esse método de costura, você pode usar pra bastante coisa aí que você fizer. O exágua não é uma delas. Eu acho que você pode tá usando essa técnica aqui. Eu até ensino aí. Tem um vídeo meu ensinando. Tá? A mesma coisa eu vou fazer nesse aqui, ó. Eu vou pegar. Vou ir por aqui, por aqui, ó. Ó. Tá bom? E puxo. Tá? Só pra dar o acabamento final na nossa peça. Vamos cortar aqui pra finalizar. Deixa eu ver onde eu deixei minha tesourinha. Se eu vou pegar minha tesourinha aqui, já volto com vocês. Ó, gente. Peguei minha tesourinha aqui. Tá bom? Ó. Só vou cortar aqui. Tá ok? E pronto. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz as demais, tá bom? Essa daqui, ó. Já tá pronta. E vou mostrar as demais pra vocês, tá? Ó. Como foi ficando. Tá bom, ó. Já tá tudo costuradinho. Tá? Eu fui costurando de uma em uma. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Costurando de uma em uma. Tá bom, ó. Marquei com o marcador aqui. Tá? E fui botando. Aí, eu fui contando de 10 em 10. Contei. Quando chegou aqui, ó. Tá vendo? Onde já tava com a florzinha aqui, que eu fui colocando com vocês. Eu botei um marcador. Tá? Eu sabia que eu tinha que terminar a costurar até aqui. Por quê? Se você precisar tirar da posição, você sabe que a florzinha tem que ir até aqui. Tá? Aqui, eu só peguei. Tá vendo aqui? Eu só peguei 2 ou 3 pontos altos só. Tá? Por quê? Pra ficar aqui também. É aqui, eu já peguei 2. Tá vendo? 2 pétalas. Por quê? Eu peguei aqui em cima, só pra poder prender. Tá? E 2 embaixo. A mesma coisa eu fiz aqui. Tá bom? E aqui, ó. Tá vendo? E fui seguindo, ó. Tá? A mesma coisa. Chegou aqui. Acabei de fazer essa daqui. Eu peguei a costura, tá? Naquela posição que eu deixei com vocês ali, quando eu falei lá no vídeo lá atrás. Contei e marquei, que eu sabia que eu tinha que ir até aqui. Botei o marcador aqui, tá bom? E aqui foi onde eu já iniciei. Porque essa florzinha aqui é da de cima. Onde a gente vai colocar de cima. Então, eu iniciei nessa daqui, tá? E marquei. Aí, quando eu fui costurando, ó. Eu fui costurando. Antes de vocês começarem a costurar, tira uma foto. Tá? Caso você saia da posição, você tem a foto pra você se lembrar da posição. Ó. Tá? E botei o marcador aqui também. Gente, é bem facinho de costurar. É só deixar na posição que eu mostrei pra vocês, tá bom? Naquela posição e vocês vão fazendo a costura, tá bom? Não tendo o marcador, pode marcar com barbante, sem problema. Agora, eu vou mostrar pra vocês o resultado final. E, gente, ó. Eu não coloquei as florzinhas todas, tá? Eu achei que ia ficar muita florzinha. Então, eu deixei sobrar duas. Se você quiser, você pode colocar tudo, tá? Fica a critério de vocês, tá bom? Foram 20 que nós fizemos. Eu coloquei 18, tá? Vou mostrar pra vocês agora o resultado final. Gente, ó. Esse foi o resultado final, tá? Do nosso trilho de mesa natalino. Ou você pode fazer também de uma cor só. Do jeito que você achar melhor. Ele ficou medindo 1,40m de comprimento, tá? Ó. Ficou, gente. Ficou muito lindo. Imagina isso na sua mesa, cara. De noite, no Natal. Muito bonito. Tá bom? Gente, lembrando daquele mesmo esquema, tá? Que eu ensinei a vocês, ó. Só ir costurando um a um, tá bom, gente? Que não dá erro, tá? Vai costurando. Quando você ver, tu já tá no final, tá bom? Bom, gente. Ó. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tô com o celular em pé aqui só pra vocês conseguirem ver direitinho, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu joinha aí, ó. Comentário, gente. Compartilha o vídeo, tá? Manda pra aquela amiga aí que também faz crochê. Tá bom, gente? E fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.